Ah, ela pôs com um paninho, depois que ela te tirou, né? Que ela virou, sumiu. É o soro? Tá. Ela tá colocando o queijo aqui, ó. Pra ver se vai dar certo. Você vai prensando com um paninho e depois tira o paninho. Que eu vou virar daí, eu tiro. Aqui as porquinhas se divertem com isso aqui, ó. Fiquei emprestado com ela, tenho que comprar um. A coisa ainda tá meio apertada ainda. Vou tirar o pano. Acho que tem que prensar mais um pouquinho, pra ir firmar. É só abrir o pano e colocar... A forma... Vira a forma, né? Agora é só virar. Pode virar. Vira que já cai. Vai pro fundo. Agora é só ir prensando, ó. Vai dar mais um quilo de queijo. Quando ele estiver pronto, já sair da forminha, a gente vai mostrando. Aqui tem que fazer esse processo por vários minutos. Pra tirar o soro. Vai dar uma faixa de um quilo e trezentos, mais ou menos, que eu falo. Lembrando aqui, que minhas porquinhas vão se divertir. Olha lá, sempre virando. Olhe a מ�cha das tetrisas para asnexas. Então eu acho que, ó, temos uma que chamar de começa. Vamos tahulias de mal, ou vamos pegando você. Tons me das pônusas deles, aię, tem que khi, pessoal. Vamos lá, por aí, vamos falar... Vamos pegar o que ele foi, né? Quando vamos lá, vai produzir o... diverse... Um...